Olá, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal e hoje vai ser ONU edição Pokémon, porque eu perdi isso, tem aqui o deck, várias catinhas, é isso aí, por dentro tem uns blocos, tem mais vídeo aqui, vamos lá, oi pessoal, senti nossa falta, a gente fez os antigos do canal, não é? É, fomos? É, nós fomos os antigos do canal, o som é que é bom, né? É, não sei, agora vamos jogar UNO, tá? UNO, vai a minha vez. Rapidinho, galera, aqui estão minhas cartas, a gente vai escolher a mais forte, como por exemplo, eu tenho aqui, você vê, eu vou escolher o ataque mais forte, mas acho que faz diferença, então eu vou botar o espirão. a evolução do... a evolução do... 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 do Ivi, agora que vai ter que lutar comigo, cada sua dupla vai ter que se lutar. E, bom, se é dupla, se esse, se o volante ganhar, você ganha, você ganha duas cartas, se você ganha, o volante ganha duas cartas do deck, vamos lá, um segundo, vou ver. Minha vez, deixa eu ver aqui, minhas cartinhas, vem aqui minhas cartinhas, são minhas cartinhas, acho que aqui, aqui não dá melhor, porque senão aqui fica ruim, né, pessoal? Um dos muito piores, todos. Ah, perfeito, só, né, que é de você, é... O quê? Não! Como vocês viram aí, eu perdi, eu ganhei duas cartas. Rock 2, ganhei duas cartas, depois a gente ganha mais, mais, mais duas cartas. Eu vou mostrar que eu só tenho que ficar cheio. A coisa, o quê? não tem uma regra, se chegar a dez, dez, dez cartas, é eliminado do torneio. É um torneio, sim, é um torneio, se chegar, se chegar, dividir direto de dez cartas, vai ser eliminado. Se você não tiver muito, 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 se você não tiver, umas vinte cartas, você é eliminado do torneio. E quando ninguém foi eliminado. Então, a primeira vez do Knuckles, deixa eu ver quem eu tenho aqui. É, eu vou botar em tudo. Desculpa muito daqui, deixa eu ver uma catinha melhor. Isso aqui, eu vou mostrar de quieto. Perfeito. Vou botar aqui na mão. Vou botar aqui na mão. Deixa eu botar a minha carta na minha mão. Agora, a vez da Kn. Minha mãe. Minha vez. Minha vez. É que eu tô botando a mão aqui pra baixo, porque não consigo segurar a câmera junto com as cartas, né? Por isso. Ah, Knuckles. O quê? Você parou. O quê? Não. É. Você viu? Não consigo ganhar mais duas cartas. Rock 2. Não. Não. Impedito. Só para mim as cartas. Rock 2. Droga. Não consigo ganhar mais duas cartas. A vez do Maio. Porque a cada rodada, o que acontece? A cada rodada, o multiplicador aumenta mais e mais e mais. Mais? Se multiplicador aumenta mais. Só que a primeira data tá leve. É dois. A primeira vez do Maio. Deixa eu aqui vir minhas quietinhas. Tá tudo bem. Agora, deixa eu escolher. É mais forte. Ah, pra ver se você tem essa ideia, se quem é mais forte. Então, Maio, que o Luigi não escolha mais forte. A primeira vez do Luigi. Mamma mia. Minha vez. Deixa eu escolher uma coisa. Maio. O quê? Vai, ó. O quê? Não acredito. Maio ganhou duas. Rock 2. Agora, gente. O quê? Multiplicador aumentou. O multiplicador aumentou de 2 para 4. Cacata, meu dedo, ganha 4 cartas? Sim, 4 em vez de 2. Ih, o show começou a complicar. Cacata, rodada, o que se passa? O multiplicador aumenta mais e mais e mais. Mas, sim, o multiplicador aumenta muito mais. Por quanto tá? Tá, 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 vezes 2. O multiplicador tá, 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 vezes 2. Então, a cada rodada, o participante agora ganha 4 cartas pelo vídeo. Então, sério? Sim. Hum, minha, minha Deus. Deixa eu voltar aqui com o Tails. Espero que eu tire uma carta boa, mas... Só que ele é mais boa. Eu vou tirar a carta mais rara de todos os tempos. O quê? Carta super rara? Que tu vinha assim, ganha? Já ganha? Sim, Tails, tu viu? Eu vou pegar 11 cartas. 11? Ah, não acredito. Eu perdi a Edward. Não pode botar mais cartas? Não, eu escolhi a sua mais fraca. Minha mais fraca? Tá bom. Essa aqui é mais fraca, então. É, Tails deu azar. Deu 11 cartas. 11? Não acredito nisso. Rock Eleven. Que droga. Que raiva! É, o Tails ganhou mais... Mais 11 cartas e ele já foi eliminado de base. Eu já fui? Sim, você foi o último. Eu não acredito nisso. O Tails ficou em último no placar. Ele já foi eliminado. Ele ganhou toda... Toda a sua mão. Ele ganhou toda a sua mão. E agora ele ficou no deck. Minha mão toda! Perdeu a sua mão toda, Tails. Não! É, o Tails perdeu a mão toda dele. Agora... Agora diminuiu para 5 jogadores. Agora avesso do Knuckles. Minha vez. Vou botar com a Amy. O que é o Knuckles? Porque eu tenho a uma carga mais forte que eu tenho. Oi, hein, hein? Tomando aqui o Knuckles é forte. Pronto, eu dou a Lentire, só. Sai, sai. Vamos para agora. Knuckles... Não escuro. Knuckles, o que? As ruas. eu não tenho 60 vezes, vezes? Ah, não acredito! É, a Amy ganhou 4k do seu loco Rock 4 Eu tô fazendo isso, mas a EMPA Vem com as 4k Vem as 4k também Agora é a vez do Maio Mãe Maria Deixa eu ver, essa catinha aqui é boa Muito melhor, né, Maio? Sim, mas não ia Essa é a melhor que eu tenho Pegue o que você deve Vamos ver qual é a melhor que eu tenho Essa aqui Luigi Luigi perdeu Eu perdi? Sim Você agora tá com 4k 4k Boa cor Agora, gente, o modificador aumentou Ficou mais difícil Mais difícil? Sim, 22, 22, 22 Vai ficar muito longo Vai ser o modificador máximo O máximo? Sim A cada perda Vocês vão ser eliminados Pode vir ser eliminado? Sim Ah O jogo ficou mais alto, sim Ai, espero que não pegue Deixa eu escolher aqui uma das minhas cartas Vou acabar com logos Esqueça aqui Provisão Espero que ela seja forte para não ser eliminado 3, 1, 2, 5, 6, 7 Sonic Já foi de base E eu fui eliminado? Não acredito Saco Rock 20 Saco Vindicado? Isso é absurdo, pessoal É, Sônica Você falou Vai ser eliminado Eu fui Não Não Você foi de todas as cartas da sua mão Hum É Fiquei em quinto lugar Não vou ser eliminado Minha peça Minha peça Minha peça Minha peça Eu preciso que uma carta boa para derrotar ele Senão eu já vou ser eliminado do jogo Né Infelizmente só tem noventa Escolher Chamelo Tomara que o chamelo seja melhor para derrotar ele Kun 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 tô perdendo a mão dela não consegui no jogo, você sobeu 3 agora chegou um torneio impossível não é impossível? sim, vou ganhar vou ganhar esse aqui, hein, vou ganhar esse aqui deixa eu ver a carta boa pra ganhar no lead tem esse aqui espero que um seja bom pra derrotar o lead senão o torneio tem se eliminado mamma mia, maio, você já era eu já era? eu tenho 200 aqui não, a carta passou por no jogo ah, que sacanagem, fui eliminado não rock 20 que droga, vindicates que droga vai se eliminar agora sobrou agora é outra final outra final? você não eu conta do lead espero que tenha uma carta boa senão eu perdi essa rodada é, vou ver se eu chamei eu não sei, tem 20 espero que eu ganhe espero que eu ganhe o lead o que? você já era eu já era? sim isso aqui tá com a mãe eu ganhei eu ganhei não rock 20 não rock 20 eu tenho só e aí galera vamos ter a finalização eu me dei azar galera fiquei em quinto lugar que sacanagem fiquei em quinto eu fui um penúltimo a ser eliminado eu fui um penúltimo tudo bem espero que você tenha gostado desse vídeo tchau tchau rock 20